Cirurgia da fimose, como que é o pós-operatório? Eu sou o Dr. Thiago, sou médico urologista em São Paulo e hoje eu quero conversar com você referente ao pós-operatório da cirurgia da fimose. Muitos pacientes que me procuram aqui com fimose têm medo de fazer a cirurgia justamente por conta do pós-operatório e da recuperação cirúrgica. A postectomia, que é a cirurgia que nós fazemos para o tratamento da fimose, é considerada uma cirurgia rápida, uma cirurgia pequena, ela é feita sob anestesia local, eu prefiro fazer a cirurgia em um ambiente hospitalar porque a gente consegue fazer uma sedação no paciente, ou seja, o paciente dorme e ele fica mais confortável ali no centro cirúrgico. Então, no momento que a gente faz anestesia local, o paciente normalmente já está dormindo, então ele não sente a questão da anestesia ali no momento. A cirurgia dura em torno de 45 minutos a uma hora, assim que termina o procedimento, o paciente vai para uma recuperação, que a gente chama de recuperação pós-anestésica, fica ali em torno de mais uma hora para ele ficar bem acordadinho ali da sedação, vai para o quarto e dali ele vai para casa. Então, o paciente não precisa ficar internado. A gente recomenda ficar em torno de três dias sem dirigir e num repouso que a gente chama de repouso relativo, ou seja, não fazer nenhuma atividade física, não pegar peso, não fazer nenhuma atividade que requer um pouco mais de movimentação. Mas a gente não recomenda o paciente ficar deitado o tempo todo, tá? É um repouso que nós chamamos de relativo. Os pontos, primeiros três a quatro dias, ocorre um inchaço ali na região, fica uma região um pouco dolorida, mas também não é nada absurdo a ponto de que a gente não consiga segurar essa dor com as medicações que normalmente a gente faz para casa, que são analgéticos comuns e anti-inflamatórios. Normalmente, depois de cinco a seis dias, esse inchaço já começa a diminuir e depois de 14 a 15 dias, a cicatrização já está bem feita ali e aí, depois de 20 a 30 dias, os pontos começam a cair. Eu utilizo fios em que realmente o paciente não precisa tirar os pontos, isso dá um pouco mais de conforto aí no pós-operatório e aí, depois que caem os pontos, o paciente está liberado aí para ter as relações sexuais. Apesar do medo dos pacientes, é uma cirurgia em que o pós-operatório é sim tranquilo. Se você ficou com alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários que eu respondo para você. Espero que tenha gostado e até a próxima!